Planeta Língua, com Aldo Bisoque Olá, bem-vindos ao Planeta Língua. Me diga uma coisa, é certo ou errado usar camiseta e bermudas? A resposta mais provável a essa pergunta é, depende do lugar onde se vai. Você iria de terno ou vestido longo à praia? Provavelmente não, né? E em traje de banho, você iria a uma festa de formatura? Alguns trajes são proibidos em certos lugares. Por exemplo, ir de shorts a um tribunal. Outros são apenas inadequados. Como ir de terno à praia. Proibido não é, mas que é tremendamente estranho. Pois é, a língua que falamos é mais ou menos como a roupa que vestimos. Ela fala sobre nós, ela diz quem somos, a que grupo pertencemos, e assim como no caso do vestuário, existe uma forma mais adequada de nos expressarmos em cada situação e lugar. O que é então o chamado erro de português? Se um estrangeiro disser o meu mulher ser muito bonito, ele com certeza está cometendo um erro de português. Ou melhor, vários. A gente pode até dizer que o que ele está falando não é exatamente português. Da mesma forma, quando eu cometo um lapso, isto é, um equívoco involuntário, como chamar acidentalmente de telefone, aquilo que eu sei que é um interfone, estou cometendo um erro linguístico. Mas o chamado erro de português, como dizer pobrema, a gente somos, nós foi, é uma expressão linguística que não tem nada de acidental, porque ela é usada sistematicamente, especialmente pelas pessoas de baixa escolaridade. Para a linguística, isso não pode ser chamado de erro. Se a língua é um sistema formado de palavras que se combinam segundo leis específicas para permitir a comunicação e o pensamento, até mesmo a fala das pessoas iletradas cumpre perfeitamente essa função com eficiência. Afinal, se alguém diz, onde nós foi assistir o jogo do framengo? É perfeitamente possível entender o que foi dito. Isso é muito diferente de dizer, onde dou assistir o nós jogo framengo foi, o que significa que mesmo a fala das pessoas sem estudo, obedece a regras precisas, ou seja, tem sua própria gramática. Apenas essa gramática não coincide com a do chamado padrão culto do idioma. A ideia de que a maioria das pessoas fala errado, nasce com o surgimento da gramática normativa, na Grécia do século III antes de Cristo. A concepção que norteou os criadores dessa gramática era de que a escrita formal era muito superior à fala espontânea, assim como a língua mais perfeita era a falada pelas classes dominantes. A maioria dos erros é, portanto, um uso inadequado à situação de comunicação, especialmente um uso que não seja aceito pela norma culta do idioma, a chamada norma padrão. Ninguém em seu estado normal vai à praia de terno ou vai a uma formatura em traje de banho. Assim como existe uma roupa adequada para cada ocasião, existe uma forma de expressão linguística adequada a cada situação de comunicação. Existe até uma correlação entre a roupa e a forma de expressão. Num tribunal, os juízes vestem toga e se expressam numa linguagem ultra-formal. Numa palestra para executivos, o conferencista deve usar terno e falar de modo formal. Já numa aula, o professor pode usar roupa casual e expressar-se de modo semi-formal, até usando algumas gírias para ser didático. Finalmente, num bate-papo entre amigos numa mesa de bar, a linguagem e a roupa podem ser totalmente informais. Se o barzinho for à beira-mar, até a traje de banho é aceitável. Somente o nível formal e o ultra-formal da linguagem estão obrigados a respeitar a gramática normativa. São eles que garantem a intercompreensão em situações em que mal entendidos são inadmissíveis, como por exemplo num texto científico ou jurídico. É para isso que existe a norma culta, para disciplinar o uso da linguagem em situações em que a objetividade é necessária e a ambiguidade proibida. Fora desses contextos, seu uso é desnecessário e às vezes até desaconselhável. O importante, acima de tudo, é que o nível da linguagem esteja adequado ao contexto da comunicação. Pessoas que vivem num meio de baixa escolaridade, como uma favela, e dizem pobrema e poliça, estão perfeitamente adaptadas ao seu habitat. Num local assim, ou numa mesa de bar ou no corredor do seu trabalho, dizer algo como Se você vê ele, me avisa, é perfeitamente normal. Estranho seria dizer Se você ouvir, avise-me. O gramático Evanildo Bechara costuma dizer que nós precisamos ser poliglotas na nossa própria língua, o que significa que devemos saber escolher o nível de linguagem adequado para falar com um amigo, com a empregada, com o chefe, com uma autoridade, para pedir uma cerveja num boteco ou para pedir um emprego. O problema é que quem não tem acesso ao estudo só sabe usar o nível mais baixo da linguagem e por isso não tem acesso aos lugares e às situações em que um nível mais elevado é exigido. É como não poder ir a uma festa de gala por não ter roupa condizente. No caso da língua, isso quer dizer não ter acesso aos melhores empregos, a morar nos melhores bairros, a consumir os produtos mais caros e assim por diante. Em resumo, é ser vítima da exclusão social. Portanto, o ideal não é dizer o tempo todo nem a gente foi, nem nós fomos. Isso seria o mesmo que usar terno e gravata ou então traje de banho em todos os lugares. Outro fato importante é que a noção de erro é muito relativa. Como a língua evolui, o erro de hoje pode ser o acerto de amanhã. Por exemplo, o pronome você evoluiu a partir de Pronúncias como chicrete e crace representam o mesmo fenômeno que produziu cravo, fraco, prato e prumo a partir do latim clavum, flacum, plátum e plumbum. Sobretudo nas regiões rurais do Brasil, onde a língua passa de pai para filho com pouca influência de outras regiões, da escola ou dos meios de comunicação, a fala naturalmente conserva mais certas características herdadas dos tempos da colonização. Enfim, a língua varia de região a região e de uma classe social para outra. Os vários grupos sociais falam de modo diferente porque são diferentes. A ideia de que somos um só povo encobre o fato de que o Brasil, assim como muitos outros países, é o resultado da convivência e do conflito de muitas culturas diferentes, algumas até inconciliáveis. Nesse sentido, o português correto, isto é, a norma padrão, nada mais é do que o uso linguístico do grupo social dominante. Se uma pessoa precisa falar ou escrever de acordo com o padrão culto do idioma, ela deve seguir uma série de regras impostas pela gramática e calcadas num sem número de textos formais elaborados previamente. Por isso, a língua culta é basicamente imitação de modelos antigos. Já o chamado erro é uma inovação linguística, isto é, uma mutação. E são as mutações que fazem a língua evoluir. Se olharmos a língua como um biólogo olha os seres vivos, dizer que os brasileiros não falam bem o português ou que os pobres falam errado é como dizer que há bactérias certas e erradas ou que a anatomia de um poodle é melhor que a de um vira-latas. Mas se a língua é como uma espécie que evolui e o erro gramatical é, na verdade, uma mutação que ao se espalhar entre os falantes e ao passar de uma geração a outra se torna uma norma, então o erro, isto é, a mutação, é não só inevitável, mas ele é inerente à linguagem humana. Aliás, muitos erros têm uma profunda base lógica. Se eu digo pouco dinheiro, mas pouca grana, fazendo a concordância do adjetivo pouco ora no masculino, ora no feminino, não seria igualmente lógico dizer menos dinheiro e menos grana pelo mesmo motivo de concordância? Se o futuro do subjuntivo do verbo colocar é se eu colocar, por que o futuro do subjuntivo de pôr é se eu puser e não se eu pôr? Os falantes incultos, por não estarem presos às normas da gramática oficial, se pautam muito mais pela lógica e com isso, sem querer, contribuem para a simplificação e a racionalização do idioma. Basta apenas que essas inovações caiam no domínio público, conquistem os escritores e, finalmente, sejam aceitas pelos gramáticos. Em resumo, é a mutação linguística que faz a língua evoluir, se transformar com o tempo, tornando-se, em alguns aspectos, mais simples e, em outros, mais complexa, porque a evolução é cega. Portanto, diferentemente da gramática, para a linguística, o erro é, na verdade, um lapso que se comete por alguma falha devido a cansaço, desconhecimento do idioma que nós estamos falando ou qualquer coisa do tipo. Já o que a gramática chama de erro é, na verdade, o que na linguística nós consideramos uma mutação da língua. E essas mutações ocorrem o tempo todo. O que acontece é que, devido à existência de uma norma culta, de uma gramática normativa e de uma escola que educa as pessoas a usar essa norma culta em situações formais, a maioria dessas mutações acaba não entrando para essa norma. Portanto, a língua formal acaba ficando blindada a essas inovações. Mas acontece que muitas dessas inovações conquistam a fala cotidiana e com o tempo acabam, sim, penetrando os textos formais e com o tempo acabam sendo assimilados pela norma culta, acabam abonados pela gramática normativa e aquilo que era uma mutação e, portanto, um erro gramatical acaba se tornando norma algum tempo depois. Vejam bem, eu não quero com isso dizer que o erro gramatical deve ser respeitado, deve ser perdoado, sobretudo em provas, em concursos, em textos importantes. Não! Eu sou a favor da educação. Portanto, eu sou a favor de que todos tenham acesso acesso à norma culta da língua. Ou seja, eu sou favorável a que todos tenham direito a poder frequentar um local de gala usando uma roupa de gala. Só que o que acontece é que nós temos que ter consciência de que, mesmo com toda a educação, ainda assim as mutações linguísticas vão continuar ocorrendo. E não necessariamente só no meio mais inculto da sociedade, ou seja, entre as pessoas menos escolarizadas. Mesmo entre pessoas bastante escolarizadas, também ocorrem mutações, também ocorrem inovações linguísticas. Nem todas essas inovações são chamadas de erros. Por exemplo, a criação de uma nova palavra, por exemplo, de um termo técnico, é uma inovação que não é um erro. Mas o fato é que, mesmo as classes mais cultas, quando estão em situações informais, falam de uma forma mais relaxada. E por isso, não falam 100% de acordo com a norma padrão. Logo, também nessas classes ocorre o chamado erro gramatical. Agora, o que a gente deve fazer é estudar, para tentar, pelo menos, limitar os nossos erros à nossa fala informal, para que, pelo menos, numa situação formal, a gente consiga se expressar de acordo com a norma padrão. Muito bem, gente. Então, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!